E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar e hoje eu vou ensinar a música Como Eu Quero, da banda Kid Abelha e pra cantar eu chamei a Nathalia Sandinho Bom, essa música é ótima pra quem está começando a tocar porque ela não tem nenhuma pestana e o ritmo é o mesmo o tempo todo Beleza? Pra tocar a música inteira a gente vai usar esses acordes aqui Ré menor Fá com sétima maior Que entra no lugar do Fá maior, né? E que é bem parecido com o Dó maior, que é o próximo acorde Sol maior O Lá menor E o Mi menor Detalhe que esse Mi menor é o último acorde e ele só aparece no refrão A introdução e a primeira parte ficam assim Diz pra eu ficar muda faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Como eu falei, o ritmo é o mesmo tempo todo Eu vou tocar uma vez devagar e logo depois eu ensino Mais uma vez A gente vai começar montando o Ré menor e vai tocar duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo E uma pra cima Bom, esse é o ritmo que a gente vai usar pra tocar a música inteira É só ter atenção com relação ao número de vezes que ele vai ser tocado em cada acorde Por exemplo, na introdução a gente toca uma vez em cada acorde Só no último acorde do trecho, que é o Fá com sétima maior O ritmo vai ser tocado três vezes desse jeito Logo depois começa a primeira parte e a gente vai seguir tocando o ritmo uma vez em cada acorde Depois da primeira parte tem o refrão, mas não tem nenhuma novidade O que vai acontecer aqui é que nós vamos seguir tocando os mesmos acordes e o mesmo ritmo que eu acabei de ensinar Beleza? A única coisa que vai variar é o número de vezes que o ritmo vai ser tocado em cada acorde Mas pra treinar isso é só acompanhar a cifra que está aqui do lado Beleza? Bom, pra terminar a gente toca o refrão e uma vez pra baixo no Fá com sétima maior Olha só O que vai acontecer? 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 E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui pra gente. Beleza? Valeu e até a próxima.